E fui à prisão, Larissa Manoela não brigou com os pais só por dinheiro. Olha, essa polêmica da Larissa Manoela está chamando a atenção e a gente vai te explicar a partir de agora, tintim por tintim, dessa história, porque envolve venda e dinheiro, meus amores, venda de uma casa dela aí nos Estados Unidos. Bom, a Larissa Manoela e os pais, Silvana Torres e o Gilberto Elias, não se falam mais e não é de hoje. Eles se afastaram definitivamente, segundo fontes, há mais de cinco meses. O Lucas Pazin, lá aqui de Splash, apurou na coluna dele que a atriz que deixou de ser empresariada pelos pais e assumiu a própria carreira, quis fugir de um sentimento de, aspas, uma prisão, que foi criada dentro da própria casa. Além disso, ela descobriu movimentações financeiras feitas com o seu dinheiro, sem autorização dela. Tudo isso gerou um sentimento de traição. E aí você vê a Larissa com a mãe ao lado, na esquerda, e o pai à direita aí, tá? A vida financeira de Larissa era controlada pelos pais. Uma das desconfianças tem relação com a venda de uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos, conforme publicou o Léo Dias. A mansão é avaliada em mais de cinco milhões de reais e foi vendida pelos pais sem o consentimento da filha. Larissa quer saber onde está esse dinheiro e cobra também a explicação dos pais. Amigos da atriz contam que ela sempre ouviu muito não dos pais, inclusive em relação aos gastos. Larissa imaginava que a mãe colocava o dinheiro conquistado por ela em caixês, etc., em investimentos e poupança. Quando ela começou a cuidar da vida financeira, percebeu que as contas não estavam fechando. Segundo fontes do Pazinho, o controle dos pais vinha desde a maneira de Larissa se comportar, passava pela vida amorosa dela e até mesmo na escolha de amizades. Larissa era obrigada a se afastar de pessoas da noite para o dia, a pedido dos pais. Procurada pela coluna, Larissa Manoela, por meio da sua assessoria, disse que não comenta o assunto. Os pais da atriz também foram procurados e não retornaram. É bizarro a gente ver, Bárbara, uma família que tinha um plano para Larissa Manoela, porque vamos combinar, vamos falar o bom português. Quando a mãe escolhe colocar o filho no teatro e, consequentemente, escrevê-lo, na época ela não tinha essa noção, em uma novela infantil, no caso lá do SBT, faz o processo seletivo, passa, a mãe está investindo e escolhendo qual carreira que o filho vai ter. E a Larissa aceitou e foi brilhante nesse papel, mas ela cresce, o dinheiro é dela, porque é ela que estava dando a cara para bater, é ela que estava trabalhando, é ela que estava decorando o texto, então ela tem direito de usar o que é dela. Sim, é uma história muito complexa, e a gente como não sabe de todos os bastidores, porque a relação delas em casa e de trabalho também, a gente nunca vai saber todos os detalhes, por mais que tenha a maior apuração no mundo, são coisas muito íntimas, fica difícil de opinar. O que eu penso é que a gente tem que sempre olhar para os dois lados da história, né? Então é isso, a Larissa sempre trabalhou muito, o fato de trabalhar desde criança faz com que ela tenha perdido também muitas outras coisas, parte da infância, enfim, então nada mais justo do que ela que sempre trabalhou, ela tenha esse dinheiro e que pelo menos ela saiba onde está cada coisa, cuidar da carreira dela, saber de tudo que acontece com transparência. Mas por outro lado, eu também penso na família, né? Que se ela chegou até onde chegou é porque teve esse apoio da família, porque a mãe soube cuidar muito bem dela até aqui, os trabalhos que aceitou, que negou, acho que a Larissa está aqui hoje, porque ela foi muito bem direcionada a vida toda, então também não dá para a gente simplesmente falar, ah, não, a mãe dela foi uma pessoa ruim, não soube fazer as coisas, que soube sim até aqui, mas acho que ela cresceu, agora é o momento dela tomar as rédeas aí da vida dela, eu só sinto muito por essa exposição, por esse clima de briga, é diferente quando é um empresário que você não tem contato, mas com família, né? É muito triste que isso tenha acontecido assim. Concordo, eu concordo, eu acho que quando a gente vê a família rachada por conta de dinheiro e muito dinheiro, a gente está falando de um patrimônio que beira milhões de reais, que a Larissa Manoela tem com pouca idade, 20 e poucos anos, e ela elevou o patamar financeiro da família inteira, não precisaria ter uma briga como essa a ponto de haver um rompimento, mas a gente está vendo que a filha está deixando de reconhecer os pais por conta de dinheiro, né? Mas parece que não é só dinheiro, também tinha muito controle, ela se sentia presa na forma como os pais impunham ali o que ela tinha, o que ela podia e o que ela não podia fazer. E aí volto novamente naquilo que eu falei no começo, foram os pais que definiram qual carreira ela ia seguir. Diferente, por exemplo, do caso da Maísa, que a gente acompanhou, era a Maísa que queria cantar, queria ir para o palco, ela fazia isso em casa, os pais começaram a perceber, e aí levaram ela uma vez para o Raul Gil, e foi aquele sucesso todo que a gente viu, né? Então tem uma diferença aí, do investimento, do caminho traçado, né? Por uma família e por outra. A Larissa e a própria Maísa são duas potências que a gente tem aí quando o assunto é dramaturgia, é atuação, enfim. Vão fazer muito sucesso nos streamings e nas novelas que a gente deve ver nos próximos anos, né? Faz parte da renovação, a nova geração aí de talentos da TV e das novelas, das séries, enfim. Mas é uma pena ver que a Larissa Manoela rompeu com a família, mas é justificável também, porque não souberam valorizar, talvez, a liberdade da filha ou a autonomia dela para fazer o que ela quiser. Não houve essa transparência, esse respeito para que ela faça o que ela queira. Eu acho que o relacionamento também foi uma das questões aí que ajudou nesse rompimento, né? A gente já viu a mãe dela curtindo algumas postagens, parando de seguir. A Larissa está nesse relacionamento com o André, foi pedido em noivado, eles estão muito juntos, fazem tudo juntos. Então, eu acho que também a questão do relacionamento teve tudo isso aí. A Larissa sempre andou com a mãe para todos os lados, a mãe sempre decidiu tudo, e aí, de repente, entender agora que ela é uma mulher, que ela cresceu e que ela tem o relacionamento dela, que vai casar, acho que também tem todas essas questões aí. Então, é muito complicado a gente falar, porque envolve família, dinheiro, trabalho, são várias frentes, né? E é diferente, por exemplo, de mim, que estou aqui no meu trabalho, cuido da minha carreira e tal, a minha mãe é minha mãe, minha mãe não é minha empresária, né? Cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Acho que é uma mistura de tudo isso. É isso, o que faz a gente é lamentar e torcer para que todos fiquem bem, né? A mãe dela entenda aí essa nova fase, a Larissa tome as rédeas aí da carreira dela, com muita sensateza, assim, para não tomar decisões erradas, mas que elas fiquem bem e consigam recuperar esse amor de mãe e filha, independente de trabalho e de dinheiro, né? É, que possa separar. Na verdade, nem o amor, porque o amor a gente sabe que ainda permanece, mas essa relação, né? Existe, claro. É, porque isso ainda vai durar alguns anos, eu sinto que, tem cinco meses, isso vai acontecer e isso vai durar alguns anos, até houver, né, de fato, um perdão aí, e uma aproximação entre eles, né? Porque eu acho que isso pode acontecer, a gente está falando de mãe e filha, mas quando tem o trabalho no meio, como a Bárbara falou, eu acho que isso acaba atrapalhando, né? Colocar a mãe como gestora empresária pode ter sido um grande erro aí, né? Bom, só para a gente fechar essa história, segundo informações do jornal do Bolsão, e repercutidas pelo O Globo, o total da fortuna da Larissa Manoela gira em torno de 20 a 30 milhões de reais. Pouco dinheiro para uma jovem de, vamos ver aqui, Larissa Manoela, com essa grana aí eu estaria feita na minha vida, não queria mais nada, nem ia mais fazer live com você, Diego. Não precisa fazer, que isso? Que loucura, olha só, aposentadoria cedo assim, né? Você sabe que a Larissa tem 22 anos, ela nasceu em 2000, vai fazer 23 agora. Se ela pega esse dinheiro e aplica, ela não precisa fazer mais nada na vida. Mas é que quem tem dinheiro sempre quer mais também, né? Sempre quer mais, é verdade. Ah, eu tenho 20 mil milhões, eu quero ter 50. Eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do meu trabalho, é porque sempre quer mais. É verdade, isso é verdade.